Chegou ao fim a fase de grupos da UEFA Nations League 2024-2025 E nesse vídeo aqui você vai saber quais foram as seleções classificadas para as quartas de final E quais foram as rebaixadas para a segunda divisão Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje Nesse vídeo aqui eu só vou falar sobre a série A, a Liga A, a primeira divisão da UEFA Nations League Se você tá por fora aí, não sabe o que é Liga A, Liga B, Liga C, Liga D Não tem a mínima noção do que é a UEFA Nations League Vou deixar como sugestão lá no final desse vídeo a playlist UEFA Nations League Muito simples, é só você clicar e escolher o vídeo ali, explicativo Eu tenho certeza que você vai entender tudinho sobre essa competição E se você tá boiando aí, não sabe como funciona o regulamento da UEFA Nations League 2024-2025 Essa aqui, eu fiz um vídeo aí mais ou menos recentemente Que eu explico muito bem como funciona Essa aqui é a edição de UEFA Nations League mais diferente de todas Pra começar, temos aí a fase quartas de final Esse é o principal tema do vídeo de hoje Mas também eu vou falar sobre os playoffs de acesso e queda E quais seleções também, já que eu tô aqui na Liga A Vou falar também quais seleções caíram, foram rebaixadas, tá bom? E sobre data de sorteio, os confrontos e quando vai ser o Final Four e a grande final Vamos lá, vem pra cá Pra começar, vamos às seleções classificadas para as quartas de final Duas por grupo, muito fácil Quatro grupos com quatro seleções 16 seleções Duas, primeira e segunda vai A primeira seleção de cada grupo vai como cabeça de chave Ou seja, já que as quartas de final aí de volta Essa seleção vai decidir em casa No grupo 1, temos classificados aí Portugal em primeiro Croácia em segundo No grupo 2, nós temos a França em primeiro A Itália em segundo A Bélgica foi de fora No grupo 3, da primeira divisão Nós temos a Alemanha e Holanda classificada para as quartas de final E no grupo 4, a atual campeã Espanha Que somou 16 pontos Foi 5 vitórias e um empate Absurdo E a Dinamarca em segundo lugar Essas oito seleções vão Farão aí as quartas de final E óbvio que não vai ser agora Pelo contrário, ainda tem o sorteio Que vai acontecer na próxima sexta-feira Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 20 Então na próxima sexta-feira, dia 22 de novembro Lá na Suíça Eu não me lembro bem Aliás, eu não sei bem qual vai ser o horário Mas se você tiver ligado aqui no canal Se for inscrito Eu tenho certeza que você não vai ficar de fora Eu vou ou fazer um vídeo longo como esse Eu vou fazer um short Ou então eu vou postar lá na comunidade Se o seu interesse nesse vídeo Era só descobrir E saber quais seleções foram classificadas Para as quartas de final Eu vou resumir aqui E são essas aí Portugal, Croácia, França, Itália, Alemanha, Holanda, Espanha e Dinamarca E se você gostou desse vídeo aqui Só entrou para saber essa informação Deixa o like esperto E se não conhece aqui o canal Já te faço um convite Se inscreva, acione o sino das notificações também Fica ligado aqui Dá uma navegada nas playlists Conheça essa da UEFA Nations League Mas se a sua intenção aqui É entrar nesse vídeo Não só para saber só Quais foram as seleções classificadas Para as quartas de final Mas saber tudo sobre os duelos Essa fase Vem aqui Continua comigo nesse vídeo aqui No final você escreve Sua opinião nos comentários Já te falei quais foram Quais são as outras seleções classificadas Para as quartas de final O sorteio vai ser no dia 22 E os jogos de ida Serão no dia 20 de março de 2025 Só no ano que vem E os da volta serão no dia 23 de março de 2025 Claro, tudo do ano que vem E aí, a partir do momento que essas oito seleções Que disputam as quartas de final Se enfrentarem Quatro vão sair e vão jogar a semifinal Por isso o nome Final Four Essas quatro seleções Só que nessa fase aqui Assim que acabar as quartas de final A UEFA vai fazer um sorteio Porque a partir dessa fase Não tem mais jogos de ida e volta É só ida E a sede será escolhida Entre essas quatro seleções Que se classificarem para a semifinal Assim como aconteceu aí Em todas as edições Últimas três edições Da UEFA Redskins League Esse sorteio vai acontecer Logo após o fim das quartas de final E uma das quatro seleções Que estiverem classificadas Serão a sede do Final Four Da semifinal E as semifinais serão disputadas No dia 4 e 5 de junho Do ano que vem E essa mesma sede Do Final Four Será a sede da disputa Do terceiro lugar E da grande final Que será disputada No dia 8 de junho Vamos ficar ligado até lá Mas temos também Tristezas Ou esperanças Algumas seleções Não conseguiram se manter Na Série A E caíram para a Série B direto Outras terão a chance De se manter Ou então Vão ser rebaixadas Por exemplo As seleções que ficarem Em último lugar Dos quatro grupos Já estão na Liga B Na segunda divisão Na próxima edição Da Nations League E foram essas aí No grupo 1 A Polônia Com apenas quatro pontos No grupo 2 Israel Com quatro pontos Derrotou a Bélgica Na última rodada No grupo 3 A Bosnia E a Govina Com apenas dois pontinhos E no grupo 4 A Suíça Também com dois pontinhos Essas quatro seleções Estão rebaixadas Porém as seleções Que ficaram em terceiro lugar De todos esses grupos Farão um playoff Com as segundas colocadas Da Liga B Como não é a intenção Desse vídeo aqui Então não vou falar Quais foram as seleções Mas fica ligado Que durante a semana Eu vou te contar mais Sobre o que aconteceu Nas outras ligas As seleções As seleções que subiram As que vão As que caíram E também as que vão Disputar esses Playoffs malucos aí As seleções Que ficaram em segundo lugar Dos quatro grupos Da Liga B Jogarão playoff Contra as seleções Que ficaram em terceiro lugar Nos quatro grupos Da Liga A Essa aqui Que eu estou fazendo aqui A primeira divisão E essas quatro seleções Da Liga A Que terão que fazer Esse playoff Ou seja Se vencer esse playoff Indo e volta Elas permanecerão Na Liga A Mas se perderem Elas cairão Para a Liga B Para a segunda divisão E são essas No grupo A Escócia Que ficou em terceiro lugar E derrotou a Polônia No último jogo Se não estaria rebaixado Pelo menos tem uma chance No grupo 2 Aí a decepção A Bélgica Tudo bem que tinha A França e Itália No grupo Mas a Bélgica Quase foi rebaixada Chegou a perder Para Israel No último jogo Como eu mencionei Ficou com o mesmo Número de pontos Que Israel Quatro pontos Vai ter que disputar Um playoff Com algumas Das segundas Classificadas Dos grupos Lá da Liga B A Hungria Que fez uma ótima Nations League Na última temporada Dessa vez Ficou em terceiro lugar Com seis pontos E pelo grupo 4 A Sérvia Que subiu Na última edição Para a Liga A Da B para A Agora terá que disputar Um playoff Para ver se mantém Na Liga A Na outra edição Ou então Se cai Para a Liga B Na próxima edição Espero que você Tenha entendido Essa explicação Esses Playoffs Quedas Acessos E disputa Ali do Final Four Se você entendeu Não deixou o like Por favor Te peço Deixa o like Aqui agora Escreva a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Qual a sua dúvida Em relação A UEFA Deixas League Tá gostando Curtiu O campeonato Curtiu também Aqui Esse vídeo Deixa o feedback Também sobre Esse vídeo Aqui nos comentários Mais uma vez Convido Na WEG Pela playlist Da UEFA Deixas League Bom Vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Desse vídeo Valeu E até a próxima Tem spiá Musik Em relação Eu amo E Bringo Antes rodadas Em relação E Em relação de Summer